Gustavo Lima se fosse solteiro se pegaria? Com certeza! Se o repórter fosse solteiro se pegaria? Não! É, infelizmente... Me lasquei! Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém! Ô Gustavo! Ô Gustavo! Fala galera do VEGAZOOM! Olha só, chegamos aqui em Teixeira de Freitas, na Bahia! Tigrão Produções chamou a gente! A gente veio aqui pra 36ª exposição aqui de Teixeira com Gustavo Lima! Nem sei quem é! Ah não? É, tá bom! Estamos aqui na porta do Camarote, daqui a pouco o pau vai quebrar! O Zé da Recaída vai entrar em cena pra ligar pra Zé! Eu não sei não! Vamos entrar! Enquanto isso, se liga no que vem por aí! Roda a vinheta! Porque agora... Ah, agora é nóis papai! Vamô! Bom dia meu bebê! Te amo, meu bebê! É sim, vai! Hoje eu acordei e ganhei a falta de você! Diz! Não sabia você! Lembrei que me acordava de manhã só pra Zé! Bom dia meu bebê! Bom dia meu bebê! Te amo meu bebê! Quando tá valendo, tá valendo! Tá gravando, olha só! Chegamos aqui no Camarote do Gustavo Lima! E uma coisa que me chamou a atenção, barbearia! Você já viu alguma barbearia em um Camarote Open Bar na sua vida? Pois é! Eu nunca vi! É a primeira vez! Chega comigo, vem cá! É ao vivo! É ao vivasco! O que você tá arrumando, bro? Fazendo um pézinho no cabelo, pô! Corta na frente e pica atrás! Legal, hein! É a primeira vez que eu vim numa festa Open Bar que tem até Open Bar de corte de cabelo! O que é isso, cara? É isso mesmo, cara! Que você faz o corte totalmente graças! O que você acha que a galera vai parar pra cortar o cabelo aqui hoje? Só depois que tiver chapado, entendeu? Aí toma coragem e vem! Cadê o dono desse trem aqui? Isso é inovação, corte de cabelo, Open Bar! Será que a galera vai vir cortar o cabelo? Barberia do Wallace! Chegou no evento! Bagunçou! Vem que a gente arruma! O cara tá com moicano e querendo passar zero aí! Caramba! É a responsabilidade dele, né? É a responsabilidade dele! Assim, álcool e cabelo não combina! Vem cá, rapidinho! Vem cá! Tem uma galera aqui do... Aqui tá rolando um açaí, ó! Open Bar de açaí! Roda, roda, roda! Roda, roda, Jiquiti! É a primeira vez que você vem no Open Bar de açaí? Primeira vez! Tá gostando? Eita, mano! A Maria! Bom demais! Tem barbearia também! Você gostaria de fazer a barba ali, não? Show de bola! Vamo lá, então! Agora! Cuidado pra não beber demais! Pra não pedir pra tirar zero! Corta na frente! Pica atrás! Ô! Não, não! Aqui! Caramanha! Eu toquei com ele, Paulo Henrique! Aqui! Nós pode ter cheiras de freitas, velho! Quantos anos, meu amiguinho? 14 anos! 14 anos fazendo sucesso! Como é que dá assim na escola? As meninas tão cantando geral ou não? Sim! A gente sempre pergunta pros artistas como que eles aproveitam quando vem no show! Todo mundo aproveita cantando e tal e beijando na boca! Você tá com 14 anos, você não pensa nisso ainda não, né? Não, não penso ainda não! Tá bom! E de sucesso, cara? Como é que você tá? Como é que vai ser os projetos, DVD, CD pro futuro? Fala graças! Graças a Deus! Deus tá ajudando aí! Bom sucesso! Bom show pra você! Manda um alô lá pra galera do Mega Zoom! Tamo junto! Valeu! Alô galera do Mega Zoom! Tamo junto! Um abraço! Música E aí você tá com o Gustavo Lima! Você tá acompanhado, né? Sim! Você virou homem de família? Agora eu mudei! Agora eu sou homem de família! Generou, né? Comprometido! Que mais você vai fazer hoje? Amor! Amor! Caralho! O maluco é brabo! Vamos atrás das mulheres bonitas! Hoje você veio pro Mundo de Ilusões ou você vai dar uma de Dona Maria da Recaída? Eu venho pro Mundo de Ilusões! E me traiu com ele, quer trair ele comigo! Você não tem nenhum crush mal resolvido não, né? Porque você tá no open bar! Logo você vai ficar bêbada! Logo você pode mandar uma mensagem pro ex! Qual que é a possibilidade disso acontecer? Zero! Não! Não sofre por amor! Não! Sofre por amor não! Sofrendo? Jamais! Não! Oh! Don't cry, are you alone? Federico no palco! Você já conhecia ele? Olha lá! A fã entrou e invadiu o palco! Será que isso foi armado? Não sei! 14 anos já tá assim! De vez já tá se imaginando maduro, né? Com certeza! Rapaz! Nós estamos invadindo aqui o open bar! A gente corre o risco de ser mandado embora a qualquer hora! Porque o trabalho aqui está sendo árduo! Muito gelo, né velho? Muito gelo, muita cachaça! Feliz da vida! Está servindo a galera legal! Já que eu já tô aqui dentro já! Ô meu brigo! Mais um gelinho aí! Aproveita e bota aqui! A pau gosta sim! O serviço aqui é muito bacana! Eu acho que o povo vai doer os braços de tanto servir cachaça! Já que eu já tô aqui dentro, já brega! Já vamos pegar a bebida, né? Já tô aqui dentro já! A gente vai botar logo! Eu vou colocar o mesmo! Tem um Guaraná ainda pra colocar! A brega! Esse negócio de ser da imprensa é massa! Que a fila... A fila! Olha como é que tá! Olha como é que tá, mano! Imagina só se a gente tivesse que esperar pra ser servido! A gente só entrou aqui pra pegar a bebida! Já que já pegamos, vamos cair fora! Cê tá gostando? Que tamanho! Olha só, galera! Vamos entrar agora aqui no open bar! Tô com dois copos! Que o copo é do cinegrafista! Vamos subir aqui comigo! Ô meu Deus do céu! Olha aqui! Lustres! Pra quem não sabe, é aqui que fica a parte rica do show! Mais de 220 reais pra tá aqui! Tem mesa! Tem sofá! Vem cá! Me encontrei com ele! Gabriel Sabadinho! Pra quem não conhece o Gabriel Sabadinho! É um cantão lá de Nova Venecia! É igualzinho, velho! Pelo amor de Deus, Gabriel! Como é que você tá se sentindo em estar na parte rica da parada aqui? Tem coisa melhor que essa! Pobre se sentir rico! E o importante, nós estamos na parte rica! Vamos aproveitar a parte rica! Estou aqui com a parte rica da parada! Fazendo uma gravação com Snap! Como é que é que tá na parte rica da parada? Aqui, na verdade, nós não tem gente rica! Aqui tem gente que trabalha pra tá aqui hoje! Não sair de águas formosas! Você não tem cara de gente rica, velho! Tem cara de pobre mesmo! É verdade! Salário mínimo é 989 reais, se não me engano! Bancar gasolina! Bancar mulher e não bancar eu! Todo mundo tá aqui, a mulher vai olhar assim, não! Se o cara tá aqui, porque tem dinheiro! Tem dinheiro! Mas ela tá enganada! Eu trabalhei três meses pra tá aqui! Cê tá gostando? Eu tô amando! O negócio que tá chique! Mano, você tem cara de CDF pra caramba! Eu não! Você tem quantos aninhos? Treze! Quanto? Treze! Cê é o bichão mesmo, hein, doido! Tá no open bar? Não! Mais ou menos! Bebê você não bebe não, né? Era pra você estar estudando uma hora dessa, cara! Eu não! Não interessa pra você, palhaço! Olha pra cá, olha pra cá! Gostei do estilo, velho! Bacana! Qual música que você mais gosta do Gustavo Lima? Apelido carinhoso! Mas namoradinha te chama de como? De amor? Não! Já teve namorada alguma vez? Nunca teve namorada? Não! Demora tempo, porque o negócio é difícil, viu? As manhã fazem a gente sofrer, velho! É! Senão vai virar zé da recaída! Cê sabe o que é? Sofrença? Sabe não? Graças a Deus, não sabe! Cê tá em Gabriel Gava! Blusa aberta! Cê veio sensualizando, né? Isso aí! Já é modelo? Não! Ora! Poderia ser, mas ninguém colabora! Alô! Pop Quality! Cê faz uma acudade aqui, não? No Pitágoras fisioterapia! Se as mulheres quiserem uma boa massagem, cê faz? Não! Não! Calma aí! Namora meninas ou meninas? Indefinido! É verdade! Fica aí a oportunidade! Valeu! Caiô! Quando tá valendo, tá valendo! Fala, meu parceiro! Tem cara de rico! Tem cara de rico! Open! Vem pra cá, vem com a vida! Roda, roda, roda! Roda, roda, Jequiti! Roda, roda, Jequiti! Cheguei! Cheguei onde eu queria! Oi! Cara, por que que sempre põe Mulheres Bonitas pra receber o público? Qual que é a intenção mesmo? Beleza! Talvez! Não sei! Cê sai muito acantada? Não! Até agora eu não recebi nenhuma! Havia dois ocios no bosque! O Beija Eu e o Me Beija! O Beija Eu morreu! Quem ficou? Me Beija! Acertou! Ah, miserável! Tem alguma... Já tem algum dono do seu coração? Tem! Tá onde, Mirella? Tá viajando! Pra onde? Pra São Paulo! Tá longe, hein Mirella! Cê conhece a Rua Augusta lá? Acho que ele deve tá lá, hein? Não! Não! Tá não! Cê sabe o que isso significa, não sabe? Bota o boi! Bota o boi! Bota o boi! Bota o boi! Se eu ficar contigo, cê fica comigo? Não! Não! Não fala não pra mim, bebê! É pesto essa! Cê viu que ela é uma menina muito difícil de conquistar! Eu ia até pedir o Whatsapp, mas ela também não é difícil! Infelizmente não posso passar, estamos a serviço! Eu também! Não só de open bar vivem os homens e as mulheres, mas também de pista! Vamos entrar no meio desse povo aqui pra ver como é que tá a loucura! Porque as melhores entrevistas estão na pista! O povo mais louco tá na pista! O povo ali é muito chique! Muito chique! Eu quero ir pra pista! Eu quero ir pra pista! Vamos pra pista! Pô galera! Não só de open bar vivem os homens e as mulheres, mas também estamos aqui na pista! Cê sabia que o PH tem 14 anos? Não! Não sabia! Cê não soubesse a pegaria? Não! Gustavo Lima se fosse solteiro se pegaria? Com certeza! Quem não quer, né? Até eu que sou mais bobo! Hum! Boiola! Se o repórter fosse solteiro se pegaria? Não! É, infelizmente! Me lasquei! Só depois desse fora! Eu vou torcer pra você pegar ninguém durante 7 anos! Sou mal! Não deu certo comigo! Não deu certo com ninguém! Amooooooou! Eu não sei! Eu nunca sei o que eu vou falar antes que eu vou perguntar alguém! Antes de você começar você a perguntar, você vai falar pra mim o que você vai falar Pelo amor de Deus! Eu não quero passar vergonha não! Eu vou falar que você! Olha que delícia ali! Você passando! E eu não sou delícia não! Você é maravilhoso! Eu gosto sim! Delícia! Ah! Maravilhosa, né? Ai meu Deus! Eu quero é ele ali também, ó! Você quer um cinegrafista? Ele também! Dá um beijinho aqui! Vem cá, dá um beijinho! Dá um beijinho! Topíssimo! Viu? Fecha as duas delícias! Eu quero te levar pra casa! Eu quero te levar pra casa! Eu também! Hoje eu quero fazer o tchê-tchê-erê-tchê-tchê-tchê hoje com você! Adoro, gente! Delícia! Não esperar que o Gustavo Lima chegar aqui atrás! Depois que você me chama de apelidos carinhosos! Delícia! Tô da hora! Tem pique? Você aguenta? Com você eu tenho pique até amanhã! Aaaaaaah! Meu coração chegou a me palpitar! Brega Boy! Pelo amor deus! Coloca um arroba aí pra mim, gente! Porque eu ganho seguidor, porra! Você quer um arroba? Pera aí, então! Eu quero arroba! Bora dar uma arroba pra ela? Delícia! Agora sim! Fala lá! Fala lá! Você quer? Deixa ficar bonita! Deixa ficar bonita! Vai! Olha lá! O que você quer? Fala pra mim! Eu quero arroba! Eu vou te marcar! E o que você quer que o pessoal te segue? Claro que sim, gente! É o seguinte! Eu tô divertida! Calma aí! Calma aí! O pessoal do meu Instagram falou assim que só segue se ganhar um selim! Ai! Só segue se ganhar um selim! Eu também quero! Não! Pelo amor deus! Não me comprometa! Se não tiver o selim não tem arroba! Não me comprometa! Se não tiver a cereja do bolo não vai rolar o resto! O arroba! Alguém tá me chamando ali, ó! Então vai embora! Fica sem seu arroba! Você não vai me dar minha roupa? Eu não acredito! Você não vai me dar arroba, Brega Boy! Mas a gente começa! Pode ser então! É uma cilada! 14 pessoas enganadas! Foca nos lábios dela, Gabriel! Foca nos lábios dela! Batom preto? O que que é isso? Vótico! Cê é da rock ou não? Acho massa o estilo! Tô vendo que o batom tá meio borrado! Já beijou na boca? Não! Vou beijar? Vou! Claro! Beijo toda! Dá uma de... Correios! Dá um selinho! Que coisa! Que coisa! Que que é isso? Que que é isso? Que trair? Você não quis! Vixe! Perfeito! Faça daqui! Faça! Faça! Fala sua mandada! Saia! Eu vou te levar embora daqui! Faça! Vou te levar embora daqui! Vou te levar embora daqui! Faça! Agora sai daqui! Gosta do barraco! Produção! E vou te levar sua boca! Essa pode ser embora, filha! Gente, tá dando errado! Oi? Tá dando errado! Deixa a sua mãe virar minha sogra E é seu dinheiro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu corro atrás Ele está com o boné do Mega Zoom, filma! Foca! Foca! Boné do Mega Zoom! Esse é fã pra caralho! Um ano de gino! Doce caralho! Ajeita a cabeça que você deu! Não lavou! Não lavou! Nem lembra como ganhou o boné! Nem lembra! Nem lembra! Esse boné ele me deu ou eu roubei? Tá com anos de festa? Pô, tá com vodka aqui dentro, hein? Bota aqui, bota aqui pra nós! Ei! Vai ser rano! Vai ser rano! Faz um merchan, faz um merchan! Qual que é o merchan que você vai fazer? É de cá, lava chato! Você faz tudo rapidão, é? É rapidão! Mas ele faz tudo rápido! Rápido e delicioso! Rápido e delicioso! Nem tudo é rápido! A gente queria agradecer a Deus, primeiramente! A gente queria agradecer a Deus, primeiramente! Agora a equipe a mais comprou um paredão, né? Eu não te pego, sei! Ninguém te pego, não! A gente queria agradecer a Deus! Meu amigo Juninho, armou o trabalho! Armou o serviço! Porra! 25 anos sem trabalhar! E armou o serviço a primeira vez! Porra! Parabéns! Parabéns! Hoje é o seu dia, que dia mais feliz! Bom, o negócio é o seguinte! Vou combinar com isso aqui, ó! Daqui a pouco começa o show do Gustavo Lima! Vamos fazer as entrevistas, tudo! Antes do show do Gustavo Lima, que a gente também é filho de Deus! A gente quer curtir, né? Então faz de conta que já tá rolando o show do Gustavo Lima e tal! Sério? É! Faz de conta! Toma ele em conta! Bom, mas o que você achou do show do Gustavo Lima? Rapaz, pensa num show massa! Falta acontecer ainda, né? Pô, ele não colabora mesmo, hein? Vamos lá! Você veio bem acompanhado hoje? Lógico, tem que vir com a esposa! Ah, é! Bota pra mostrar aí! Mostra pra nós a esposa! Olha a esposa aí, ó! Pergunta a gente, mano! Do seu ouvidinho! Do seu ouvidinho! Depois vai rolar o tchete dele pra comemorar o tchete dele! Olha, rapaz! Lógico que os meninos dão tudo na casa da avó! Aaaaaaah! Adoro, gente! Que da hora! Que delícia! Pelo menos hoje! Hoje vai ser top, papai! Hoje tem! Hoje vai rolar o tchete-tchete-tchete-tchete-tchete-tchete-tchete-tchete-tchete-tchete-tchete-tchete-tchete-tchete-tchete-tchete-tchete Só escuta! Só escuta! Só escuta! Só escuta! Ô, Gustavo! Ô, Gustavo! Ô, Gustavo! Rapaz, o Gustavo entrou! Não deu pra dar entrevista! Já vai entrar no show já! Não tem tempo! O embaixador acabou de subir no palco! Não tem problema! Vamos beber! Eu tô com dois copos já! É nóis! Já acredito que o mundo sem o céu não há! Não tem problema! Não tem problema! Você pode amar, mas eu já te buscá! Pode buscar! Porque a palavra que amou! Ei, ei! Eu tô com dois! Ei, ei! Que isso é o meu! Ei, ei! Pode buscar! Tá gravando? Gente, é o seguinte! Estamos no camarote! Gustavo Lima não atendeu a gente antes do show! Se não atendeu... Ah, não! Peraí! Calmei! Preciso falar com essa loura maravilhosa! Essa aqui, ó! Opa! Cuidado! Não, peraí! Esse aqui eu conheço! Tudo bom? Como é que você tá? Tudo jóia! Gustavo Lima já entrou no palco! Estou com ela, linda, maravilhosa! Você tá solteira? Solteiríssima! Você tá solteira? Ô, meu Deus do céu! Você não vai dar uma deseda recaída hoje, não? Não, não, não! Tô de boa! Vai rolar o tchê-tchê-tchê? Não, não, não! Vai rolar o tchê-tchê-tchê? Com certeza! Lindo, beijo! Beijo! Vamos curtir! Beijo! Tá bêbada, já não? Não, não tô bebendo, não! Não tô indo pra onde? Tô indo pra lá! Como é que você vai aproveitar o show do Gustavo Lima hoje? Da melhor forma! O que mais você vai fazer hoje? Amor! Qual a música que você mais gosta do Gustavo Lima? Eu gosto do Zé da Recaída! Você não tem nenhum crush aí por fora? Sim, eu tô tendo essa história! Eu tô vivendo essa história! O seu batom vermelho vai borrar! Beijo na boca de alguém aqui hoje? Não! Por que não? Não gosto! Ah, para velho! Tá bom! Vamos entrevistar agora o gigante do João e o pé de feijão! Beleza? Eu sou italiano! Como você está aí em cima? Muito alto! Tá frio! Tá frio! Você é brasileiro? Aqui é calor! Também é italiano ou não, né? Falo espanhol porque é mais parecido ao português! Mas me encanta o Brasil, verdade? Uma festa assim na Espanha não existe! Isso não existe! Vai ter o Tchê 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 Tchê? Sim! Ele não entendeu porra nenhuma! Seu nome é qual? Bruna! Você está linda e estilosa com esse chapéu! Agora eu estou a caráter! Você veio para negócio hoje? Você veio para namorar? Não, não! Você é a segunda mulher que eu entrevisto que tem um batom preto brega boy! Você veio de bruxinha hoje ou não? Hoje eu vim! Bruxinha sem maldade! Obrigada! Maravilhosa! Não mora comigo? Não! Não deu certo comigo? Não dá certo com ninguém! Gostou seu nome? Seu nome é qual? Isabela! Não! Ele é modelo! Ele é modelo e rico e rico! Ele é pop! Beijar, beijar, beijar! Não deu! Não deu, não deu, não deu, não deu, não deu, não deu! Sou apaixonado nessa liga, velho! Não mesmo! Sonho de consumo! Sonho de consumo! Brega, brega, brega! Filma aqui, filma aqui! Gustavo Lima! Gustavo Lima! Você não deu entrevista para nós! Não tem problema! Não tem problema! Atende aí! O Cé da Recaída tá ligando aí! Eu não tô nem aí! Se salvou meu nome assim! O importante é que ao vivo você me chama de benzinho! Não tem problema! Estourado! Bregaboy1! Arroba Bregaboy1! Estourado! Valeu parceiro! Muito obrigado pela sua audiência! A gente não é de ferro! A gente vai curtir o show do Gustavo Lima! Cabo! 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 Cabo!